Eu, 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 Lula, 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 Mário Covas com Lula. Lula, 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 Doffs, a regrinha de se abraçar. Lula, 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 com sinceridade. Lula, Lula, com toda certeza pra você. Meu primeiro voto pra fazer brilhar nossa estrela. É a gente junto, Lulalá, só eu a espera, Lulalá, meu primeiro volto pra fazer brilhar a nossa estrela. Lulalá, com sinceridade, Lulalá, com toda a certeza, sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lulalá, é a gente, sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lulalá, brilha uma estrela, Lulalá, cresce a esperança, sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lulalá, com sinceridade, Lulalá, com toda a certeza, sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Lulalá, é a gente, junto, Lulalá, brilha uma estrela, sem medo de ser, sem medo de ser, sem medo de ser feliz. Comícios de Lula, na segunda-feira, no interior de São Paulo, Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão Preto. E às oito da noite, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você acabou de assistir.